Olá meninas, tudo bem? Hoje eu começo um novo projeto no blog, onde eu vou falar muito mais de uma vida saudável, da minha busca, na verdade, a minha vida inteira eu quis me exeritar mais, perder sempre algum peso, porque a minha briga com a balança foi eterna e continua até hoje. Enfim, assim, eu vou começar uma série de vídeos que eu vou falar sobre isso mais abertamente. É um assunto tabu, é um assunto às vezes que a gente não quer tocar, que é meio complicado, é uma coisa que você acaba falando um pouco de você, né, abrindo seu coração, por assim dizer. Mas eu não sabia muito bem como fazer esse primeiro vídeo, como começar a dizer pra vocês. Então eu achei uma tag que chama Vida Saudável, tá, que foi feita pela Camila, do blog Pensando Magro, e ela respondeu já faz um tempinho, faz uns dois anos, e aí agora eu peguei pra poder responder pra vocês e nisso eu vou conversando mais e falando um pouquinho do que eu tô pensando aqui e do que eu quero fazer pro blog, tá bom? Vamos lá comigo? Primeira pergunta é nome completo, idade e o que você faz? Meu nome completo é Aline Caldo de Oliveira, minha idade é 31 anos, eu fiz RH, trabalho mais ou menos na minha área e tenho blog. Segunda, você sempre teve problemas com a balança? Sim, sempre. Eu era aquela criança gordinha, não muito, mas gordinha, que sempre comeu besteira, nunca gostou muito bem de comer frutas e coisas saudáveis, né, porque, infelizmente, assim, a gente não tinha muito essa conscientização quando eu era criança, então imagina, minha mãe fazia, me dava, mas sem pensar que tava fazendo mal, e às vezes estava, né, mas enfim, sempre tive problemas. Terceira, qual foi o momento que te fez querer mudar os hábitos e emagrecer? Que método usou ou usa pra isso? Minha vida inteira eu quis mudar meus hábitos e emagrecer, então é um pouco meio complexo isso, mas assim, eu já fiz várias coisas que eu vou até responder no meio da tag, mas eu acho que o pontapé, assim, inicial e definitivo, acredito que tenha sido ano passado, quando eu fiz um curso chamado Viva a Leve, depois eu vou colocar aqui pra vocês embaixo o link, e, sabe, deu um clique na cabeça que a gente tem que fazer isso pra vida inteira, não tem que ser um regime, não tem que ser uma dieta, tem que ser um estilo de vida, alguma coisa que a gente consiga sustentar. Então, eu acho que isso pra mim foi o fim, assim, olha, Lini, se toca, se manca, você precisa viver bem, já é saúde, porque você já tem 31 anos, não é mais só estética, quero ficar bonitinha. Então, acredito que tenha sido isso, em outubro do ano passado. Então, desde lá, eu já perdi uns 5 quilos, assim, mais ou menos, mas o meu jeito de pensar em relação à comida deu uma mudada, e é isso que eu quero falar pra vocês durante esses vídeos aí, esses próximos bate-papos que a gente vai ter. A4. Há quanto tempo praticar hábitos saudáveis? Olha, gente, praticar hábitos saudáveis é um pouco complexo, porque, assim, os seus hábitos diariamente podem ser saudáveis, você pode escolher coisas melhores pra você comer, coisas melhores pra você fazer, por exemplo, subir uma escada em vez de usar um elevador, você tá fazendo uma coisa muito mais saudável, e eu acho que isso não é quando eu comecei ou há quanto tempo eu pratico, é a partir do momento que eu resolvo colocar isso na minha vida. Então, eu também vou dizer que é outubro do ano passado, porque até então eram coisas que iam e voltavam, e não era uma coisa assim, ah, eu tinha tempo. Por exemplo, eu tenho que fazer, ah, eu vou fazer academia agora, porque eu quero ir no casamento, porque eu vou ser madrinha, então eu vou emagrecer. Ou então, tipo, chegou no limite, eu vou fazer academia, porque é um X. Agora não, eu sei que tem que ser assim, todos os dias, sempre, a vida inteira, pra sempre. Então, eu tenho uma meta, óbvio, todo mundo tem, mas, na verdade, a minha meta mesmo é sempre ter isso, sabe? Não é medir um tempo, é conseguir colocar isso na minha vida sem esforço mais nenhum, que se torne um hábito. Então, não, ainda não se tornou um hábito, mas eu tô chegando lá. Quantas vezes você se exercita na semana. Eu estava me exercitando antes da bagunça do fim do ano, que até hoje eu não consigo retornar, três vezes por semana, a quatro vezes por semana. Eu tava correndo na praia e andando de bike. Tava indo super bem. No final do ano passado, claro, eu dei aquela relaxada, eu voltei em janeiro, só que eu me acidentei, tive que ficar 20 dias mais ou menos parada, e aí isso diminui o meu ritmo totalmente. Então, agora eu vou voltar pra academia. Amanhã não, depois de amanhã, no caso, terça. E eu pretendo voltar direitinho, assim, com pelo menos quatro vezes por semana de exercício. Quatro a cinco. É uma meta, já coloquei na minha cabeça. E não parar mais. Sete. Você é alguma atividade física que mais gosta? Sim. Eu descobri que eu gosto muito de correr, e eu gosto muito de ir de bike. Então, o spinning eu amava na academia. Não vou voltar a fazer, porque eu vou fazer mais musculação. Mas eu não pretendo abandonar a corrida, pretendo participar de alguma corrida que eu nunca participei ainda esse ano. Pretendo não, eu vou, porque é meta também. Enfim, então eu acho que a corrida e a bike são as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Oito. Você está satisfeita com o seu corpo no momento? O que mudaria? Não. Claro que não. Eu acho que todas as mulheres respondem que não, né? Mas assim, eu não gosto quando a pessoa é magra e fala que quer emagrecer, sabe? Eu acho muito feio isso. Mas todas as mulheres, elas têm uma insatisfação, assim. Tipo, mesmo que seja magra, quer definir mais, quer tirar uma celulite, não sei o quê. Eu não sou tão encanada assim. Eu gosto do meu corpo, de várias coisas dele, mas é óbvio que eu quero emagrecer, porque eu sei que eu não estou no meu peso ideal. E assim, eu pretendo emagrecer mais ou menos uns sete, oito quilos, mas na verdade eu não estou ligando tanto para peso. Eu quero mesmo mudar a medir. A gente sabe, né, que peso não é mais tudo. É aquela velha comparação de um quilo de gordura com um quilo de músculo. Tipo, não é mais tão decisivo assim o peso. Então, na verdade, eu quero me olhar e estar feliz. Então é isso. A nove. Quais são as suas metas a longo e curto prazo? Então, gente, metas, né? A minha meta agora é perder os sete quilos que está faltando para mim. É a minha meta a curtíssimo prazo. E aí, assim, a longo prazo, seria definir mais o corpo, fazer mais musculação, porque é muito importante. Eu não gosto. Então isso pra mim seria a longo prazo, não parar a musculação. Quais alimentos não podem faltar na sua dieta? Fruta, né, gente? Porque é uma coisa que mata a sua fome, que você consegue comer saudavelmente. Eu sou muito chata pra comer fruta, então eu pretendo estar comendo mais também. Eu basicamente gosto de banana, morango e maçã, mas pretendo mudar isso. Quais alimentos você cortou? Eu cortei ou reduziu? Eu cortei totalmente o refrigerante, mas já faz muito tempo. Não voltei. Outro dia, eu também tenho uma Coca-Cola no final do ano passado. Odiei. Então eu acho que é uma coisa que a gente adquire. Reduzi totalmente, fritura, né? De jeito nenhum, segunda a sexta pelo menos. Tem várias coisas, mas eu não acredito muito numa coisa radical que eu falei. Tem que ser uma coisa sustentável. Então algumas coisas sim, eu cortei. Refrigerante, por exemplo, totalmente. E fritura evito ao máximo. Mas de resto, eu realmente reduzi, aprendi a comer. É hábito mesmo, não tem muito milagre. Já fez dietas restritivas ou uso de remédio para tentar emagrecer? Sim, com certeza. Já fiz os dois. Quando eu era adolescente, eu fiz dieta de tudo quanto é tipo. Eu fiz dieta da USP, da Lua, da Sopa, de tudo. Eu perdi as contas já. Da USP tinha emagrecido 14 quilos, estava lindo e maravilhosa. Acabou a dieta, eu fui comer um pacote de traquinas. Puxado, né? Então não adianta nada, a gente sabe. É o que eu falei. Desde o ano passado, esse curso me deu uma despertada. E eu vi que não é assim. Eu já sabia, né, gente? Mas é que a minha irmã e a nutricionista viviam falando. Mas é que parece que tem horas que a sua ficha cai. Então a minha ficha caiu totalmente nessa época. Então, remédio já tomei. Eu tomei ou fui para a Mona já, gente. Tomar ou fui para a Mona é tipo comer por esporte, porque você não tem fome. Foi quando eu emagreci também bastante. Foi uns 14, 15 quilos em 2007, mais ou menos. 2006, 2007. E foi absurdo, assim. Tomar remédio é milagre, só que você engorda tudo depois. E hoje em dia a Mona nem é proibida, nem pode mais. Enfim, tipo, mas foi muita loucura. Não faria isso jamais. Porque eu comia por esporte. Eu comia porque eu tinha que comer. Só isso. Porque eu não tinha fome nenhuma. Qual a última comida que você comeu hoje? Bom, gente, hoje é domingo. Eu tenho uma série de problemas para o final de semana, mas eu não acho isso horrível, não. Eu sei que se eu me regrar durante a semana, se eu me regrar. Se eu sempre estiver me regrando, eu não preciso ser totalmente receptiva no final de semana. Então, no final de semana eu relaxo sim. Principalmente no almoço de domingo. Então, agora eu comi no shopping, na vivenda do camarão, comi camarão, comi batata frita e comi legumes. Não comi arroz, né? Porque eu já estava comendo batata, mas comi fritura. Qual a música preferida para eu ouvir durante treino? Bom, como eu falei, eu gosto muito de correr, né? E pra mim, na corrida, a música é tudo. Tipo, música é assim, é o essencial. Então, tem uma música que, quando ela toca, eu corro muito mais do que eu estava correndo. E é essa. É do Bruno Mars. Chama Runaway Baby. Cê gala? Gosto muito. E ela me faz correr bem mais, com bem mais... Tipo, quando eu estou quase morrendo, eu coloco essa, daí eu fico... Vamos correr. Mais dez quilômetros. Uma inspiração. Então, a minha professora da faculdade, que é a Elaine Lopes, eu vou colocar aqui embaixo o site dela, né? O blog, canal que ela também tem. E ela da faculdade, ela era gordinha, emagreceu, ela fez um método de emagrecimento, ela é a que fez esse curso que eu falei, o Viva Leve, que eu participei. Então, eu não vou dar mais detalhes, eu vou deixar pra vocês pesquisarem, e vai estar aqui embaixo. Ela é a minha inspiração. Ela emagreceu 28 quilos, manteve, e hoje em dia ela tem uma vida muito mais saudável. E ela encontra o equilíbrio nisso. Então, pra mim, assim, é o que me faz pensar. Poxa, você não precisa ser radical. Você pode fazer as coisas, mas você pode viver muito bem. Então, ela é a minha inspiração. E principalmente porque ela é uma pessoa real, que eu sei, que eu consigo encostar. E eu adoro de paixão ela. Então, assim, ela é por isso também, que eu acho que ela é a minha inspiração. E a dezesseis e última. O que mudou na sua vida, depois que você eliminou os quilos extras? O que espera que mude quando eliminá-los? Olha, gente, eu sempre anotei essa vida de balança, né? E de volta, e de volta. Na verdade, eu tive alguns períodos mais magra do que eu tô agora, mas não tão muito mais magra. Eu não acho que mude assim, sabe? Eu ouvi no curso da professora, não sei se foi ela que falou, foi ela que falou, que quando você tá magra, você se sente pronta. Quando você tá magra, pra ela ser magra, ela estar pronta. E eu acho que é isso, assim, o que muda é que você não tem a disposição. Tipo, eu não vou pôr uma roupa porque tá feia, porque não ficou bom em mim. Eu vou numa loja e acho muito mais fácil tudo o que eu preciso. Sabe, você nunca tem, assim, um, ai, não, não vou. Porque na sua cabeça isso é um tabu. Eu não tô dizendo que ninguém tem que ser magra. Todo mundo fala isso, sempre que fala de emagrecimento, porque parece que é um, uau, estou falando sobre emagrecimento, vou chamar as pessoas de gorda. Não tem nada a ver. Muita gente é feliz assim. Eu não sou feliz, nem mais do que eu estou. Um pouquinho menos, por favor. E é isso, sou eu. Eu não sou feliz em ir numa loja, não achando uma blusa que eu quero. Eu não sou feliz entrando em um plus size, numa loja de plus size, que tendo que ir numa loja especificada, especificar pra mim. Então, eu não sou feliz assim, não quer dizer que você não possa ser. Essa é a minha experiência, eu tô contando pra vocês e vou começar a contar pra vocês mais coisas sobre isso, que é uma coisa que eu nunca falei. Então, é isso aí, gente. Vão ter mais vídeos de receitas, vão ter vídeos contando as coisas que eu tô fazendo, a minha rotina. Eu vou procurar sempre atualizando essa parte, apesar de ser um pouco difícil, expor tanto assim a minha vida. É a primeira vez que isso acontece aqui no blog. E pra mim não foi fácil gravar esse vídeo, algumas coisas a gente fala, né, que as pessoas não sabem. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar mais, eu não quero só que o vídeo fique muito grande, então eu vou falar mais em outros encontros que a gente tiver. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, até pra poder continuar fazendo esse tipo de assunto. E se vocês não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam pra poder acompanhar os próximos. Tá bom? É só o começo. Nosso começo. Um beijo. Até a próxima. Tchau.